Todo lado, coi, coi, que seu Mc Donald tinha um sítio I-A-I-E-O Seu Mc Donald tinha um sítio I-A-I-E-O E nesse sítio tinha pagos I-A-I-E-O Era coa, coa, qui, coa, quali Coa, qui, coa, li Todo lado, coa, coa Seu Mc Donald tinha um sítio I-A-I-E-O Seu Mc Donald tinha um sítio I-A-I-E-O E nesse sítio tinha ovelhas I-A-I-E-O Era me, me aqui, me ali Me aqui, me ali, em todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio I-A-I-E-O I-A-I-E-O